Pra você que já cansou de se dedicar por uma pessoa que não te valorizou, se liga! Depois de conversar com mais de 100 especialistas em relacionamento, nós do Papo Mil Graus desenvolvemos um e-book pra te ajudar a identificar a pessoa certa pra você. E vai por mim que existe um padrão, viu? Primeiro link da descrição. Relacionamento é pra promover, cara. Relacionamento é combustível. Que foda, cara. Bebezinho, hoje então a ideia é que as mulheres saiam dessa live mais livres... Leves. Leves e prontas para saber se relacionar com pessoas certas. E não perder tempo com pessoas, né? Esses canalha que a vida apresenta, né? E que elas gostam, que eu nunca vi. Meu Deus do céu. Ou pra gostar de homem canalha, cara. Pra querer perder tempo, se divertir com besteira. Cara, tem uma coisa que eu sempre digo pras minhas alunas, que é o seguinte, né? Elas falam... A mulher tem essa frase aqui. Enquanto eu não encontro o homem certo, eu vou me divertindo com os errados. Só que eu falo, minha filha, enquanto você se divertir com os errados, você vai se tornar mulher errada. Porque o homem certo, ele não vai se conectar à sua frequência se divertindo com os errados. Quem quer estar pronto pra chegar lá, tem que se predispor ao preparo das coisas. Não tem como eu falar assim, ah, eu quero ser milionário e vou ficar fazendo essas atitudes aqui. Vou gastando tudo enquanto eu não sou. Eu vou buscar essas amizades enquanto eu não... Cara, não existe isso. Se você quer se tornar... Se você quer se casar, se você quer encontrar um relacionamento, você tem que se preparar pra esse negócio. Você tem que ser uma pessoa pra casar. Você tem que ser uma pessoa pra ter um relacionamento. E a mulherada não tem noção disso, cara. Você acabou de dar uma aula sobre isso, caramba, com a frase que você falou lá, né, de... Você nunca vai ser mais do que você, do que seu nível de consciência, do que você é, né? Você nunca vai ter mais resultados do que... É totalmente isso. Como você quer encontrar, né, uma pessoa que vai te enxergar como alguém pra ter um relacionamento sério se você não se mostra essa pessoa, cara? Cara, isso aí, olha só. Eu vejo algumas pessoas, assim, que falam de relacionamento. Eles falam muito, assim, sobre a mulher estar conversando com centenas de caras ao mesmo tempo. Com centenas de caras ao mesmo tempo, com trinta caras ao mesmo tempo, pra poder fazer um filtro e encontrar alguém. Primeira coisa, cadê essa mulher que tem tempo de conversar com cem caras ao mesmo tempo? Cara, uma mulher que tá conversando com cem caras ao mesmo tempo, a vida dela tá uma porcaria. A vida dela tá uma bagunça, né? Da mesma forma, um homem. Poxa, imagina um homem que tá conversando com cem mulheres ao mesmo tempo. Cara, o cara não trabalha, o cara não faz nada, o cara não desenvolve nada, não tem como. Então, o homem, quando ele busca uma mulher, ele percebe isso aí. Ele percebe se a mulher tá, tipo, com trezentos milhões de contatinhos, assim, e ele percebe o movimento da mulher. O homem não busca um movimento de solteira, cara. O homem de valor, ele não busca um movimento de solteira. Ele busca um movimento de mulher que tá querendo construir uma família, uma mulher mais séria. Você é cristão? Sou. Então, você é, pô, você... Como é que fala essa parada, meu? Eu sou meio ignorante, né? É, se lance... Família, casamento, é uma parada que é um princípio, é uma parada que você acha bacana, né? Algo que você defende, vamos dizer assim, tipo... Total, totalmente. Sim, cara, porque, na verdade, a gente acredita que a família é o maior poder que Deus tem na Terra. Então, a família é a igreja de Deus na Terra. Tanto que existe tantas hoje em dia, existe tantos ataques à família e à estrutura de família que a gente entende por família. Porque quando você desestrutura as famílias, você desestrutura a religião, você desestrutura Deus na Terra, entendeu? Pô, é muito mais fácil eu, solteiro, me perder do que um homem casado com dois filhos, cara. Então, a família, ela te sustenta, ela te segura num lugar meio sagrado, sabe? Pô, você não vai ver nenhum homem com 60 anos, com 50, enfim, bem de vida, que tá ali, construiu muita coisa, sem família. Você não vai, cara. É mesmo, é verdade. Você não vai, cara. Não tô lembrando de ninguém agora. Você não vai, você não vai. E por mais que você veja o cara, ah, o cara é bonzão, o cara construiu, o cara é aquilo. Pô, será que esse cara dorme bem? Será que esse cara tá bem de verdade? Porque uma coisa que eu vejo, às vezes, assim, esses caras de 50 anos, pô, na balada. Pô, eu falo assim, meu Deus, imagina eu com 50 anos na balada. O que que tem que tá... A minha vida tem que tá muito estranha pra eu estar com 50 anos na balada. Pô, 50 anos eu tô viajando com a minha mulher, os meninos já tá lá com uns 15 anos, e tô num hotel, num hotel fazenda, embalada, cara, com 50 anos. O que que tá acontecendo com esses caras, entendeu? Peraí, se você já chegou no ponto de ter preguiça de conhecer novas pessoas, eu vou até deixar um cupom de desconto pra você garantir o e-book à pessoa certa e parar de perder tempo à toa com quem não quer nada com nada com você. Link do e-book, cupom de desconto na descrição, depois você me agradece, viu? E aí E aí E aí Tchau.